Esse é o Steve Knight, o maior vilão do rap, o cara que quase destruiu o rap que a gente conhece hoje em dia, e tentou matar vários dos seus artistas favoritos, desde Eminem, Izzy, Snoop Dogg, Fifth Cent, e tem até mesmo teorias que ele teve envolvimento na morte do Pac e do Big. Então, se esse cara conseguisse tudo o que ele tentou fazer, vários dos rappers que a gente conhece teriam morrido nas mãos dele. Isso é uma loucura de se pensar. Esses e alguns outros crimes colocaram ele numa sentença de 28 anos na prisão. Então vamos entender o porquê desse homem ser o mais temido dentro do rap de todos os tempos. Marion Hug Knight Jr. Esse é o verdadeiro nome do Shug Knight, que nasceu em 19 de abril de 1965, lá em Compton. E ele, na teoria, teve uma infância até que bem comum, tirando toda a violência de Compton que tinha naquela época, onde se tinha guerras de gangue que, na teoria, eram normais ali. Ele foi crescendo longe de tudo isso, indo mais pro lado dos esportes, que inclusive, era a paixão dele nessa época. O Shug Knight, que era bem grande desde a sua adolescência, tinha uma certa vantagem no esporte, algum que precisasse de força, e ele aplicava isso no futebol americano. Apesar de toda essa vantagem do tamanho, quando ele acabou o ensino médio, ele não conseguiu entrar pra uma liga e se tornar um jogador profissional, o que frustrou ele, e muito, fazendo o Shug Knight só pegar o nome que ele usava e tentar fazer outra coisa. Ainda levando vantagem com seu tamanho, ele foi ser segurança de artistas famosas. Isso já na década de 1990. Ele foi segurança de artistas, como Bob Brown, e com o tempo, foi passando a trabalhar na parte de agenciamento dos artistas, e conhecendo diversas pessoas famosas no caminho, tipo, o Mike Tyson. Só que quando chega em 1987, a gente começa a ver o quão anormal o Shug Knight era, já que nesse ano, ele cometeu três crimes seguidos. O primeiro, de bater na sua namorada, daquela época. Ele bateu nela no meio da rua, e cortou o cabelo dela ali no mesmo lugar, na frente de todo mundo, tipo, sem medo de nada. Ele também cometeu o crime de assalto a uma armada, quando ele roubou um carro na rua, e meses depois, ele foi indiciado por uma tentativa de assassinato, onde ele deu três tiros em um homem dentro de um carro numa avenida. E isso aqui não tem nada a ver com rap ainda, mas é muito importante pra gente entender esse contexto antes, pra vocês entenderem o quão perigoso e já como ele cometia crimes nessa época aqui. E acredite, mesmo provando que ele foi culpado dos três crimes, ele só ficou dois anos e meio no acondicional. Mas aqui, falando de rap, a primeira treta do Shug Knight foi com o rapper Vanilla Ice, um rapper que tava começando na música. E o Shug Knight, depois dessas confusões, ele tinha acabado de criar uma produtora, a Nightlife, onde se tinha ghostwriters, e um desses acabou escrevendo uma música que o Shug Knight ofereceu pro Vanilla Ice, que acabou sendo sua música de mais sucesso da história, a Ice Ice Baby. O Vanilla Ice, ele deveria pagar 50% do que ele ganhasse com essa música pro Shug Knight, o que acabou não acontecendo, mesmo com essa música, estudindo nas rádios. Foi então que uma noite, o Shug Knight juntou seis caras e foram no hotel que o Vanilla Ice tava pra bater nele e pegar o dinheiro. O interessante dessa história aqui é que o Vanilla Ice, ele acusou o Shug Knight de fazer isso, e depois, quando essa história ficou muito grande e foi pra TV, ele disse que não, que inventou a história, estranho pra dizer o mínimo, como se alguém tivesse feito ele mentir pra esconder tudo isso. Pois é, isso só mostra o medo que as pessoas já tinham de Shug Knight nessa época aqui. Bom, depois de um tempo, o Shug Knight conhece o Dr. Dre, que já queria sair da sua gravadora há um tempo também. E aí, o Shug veio oferecendo um contrato pra ele, e nas palavras dele, melhores condições de trabalho. Bom, segundo o Dr. Dre, ele precisava convencer o Easy E e o Jerry Heller, que era o empresário do grupo NWA, pra deixarem o Dr. Dre sair da gravadora. O Shug Knight até tentou uma reunião com esse empresário do Dr. Dre, e foi lá no escritório dele, mas quando ele chegou lá, o Heller não tava. Fazendo assim, o Shug Knight fica muito puto, e forçando as seguranças desse escritório, a literalmente ficarem de quatro no chão, e ficarem latindo o tempo todo, só pra demonstrar o poder que ele tinha. O Easy E tentou contato com o Dr. Dre já nessa época, e foi até a casa dele resolver, só que ele não esperava que o Shug Knight estaria lá com vários membros de sua gangue. Tem até uma cena no filme do NWA que mostra esse acontecimento. Inclusive, se tu não assistiu esse filme ainda, mano, só assiste. Enfim, ele queria que o Easy E liberasse o Dr. Dre da gravadora. E sim, ele conseguiu isso na força. Porque o Shug Knight disse que se o Easy E não fizesse isso, ele ia matar o Easy E. Então, isso é só pra vocês entenderem que tipo de pessoa o Shug Knight era nessa época. Ele ameaçava pessoas como o Easy E, e o empresário do NWA ficou com tanto medo, depois dessa situação aqui, que contratou seis seguranças pra ficarem andando com o Easy E, porque ele realmente tava com medo do Shug Knight matar ele. Bom, já depois disso, o Shug Knight, ele cria Death Row Records, somente uma das maiores gravadoras do rap da história. A gravadora já começou muito bem em questão financeira, e já começou com o escritório e com o estúdio lá no meio de Hollywood. O dinheiro pra que tudo isso acontecesse vinha de uma pessoa bem específica, o Michael Harry Harris, um dos maiores traficantes de cocaína de Los Angeles, e também parceiro do Shug Knight. Essas ligações que ele tinha com os membros de gangue eram muito importantes pra ele, e pra ele ser essa pessoa que as pessoas tinham medo. Só que várias coisas estranhas aconteceram nesse começo da Death Row. As pessoas que estavam ali ao redor do Shug Knight descrevem como ele era um completo perturbado. Numa dessas histórias, alguns rappers que foram convidados pelo Dr. Dre pra o estúdio da Death Row, pra fazer algumas músicas lá, sofreram na mão do Shug Knight. O Lin Wood e o George Stanley estavam no estúdio com o Dr. Dre, quando o Shug Knight apareceu. E o que parece que naquele dia, ele tava esperando uma ligação do Michael Harris, o parceiro dele, na criação da Death Row. Lembra disso? Então, parece que o Shug Knight tava esperando uma ligação importante dele naquele dia, quando o Lin Wood pegou o telefone pra fazer uma ligação. O Shug Knight falou algumas coisas pra ele, o que acabou com o Lin Wood dizendo que não queria se envolver com as merdas de gangue do Shug Knight. E aí, o Shug, ele puxou a arma dele, deu dois tiros na parede pra assustar as pessoas ali. E quando o Lin Wood foi pro chão com medo, o Shug Knight e os comparsas dele espancaram ele por muito tempo. Tem até outras histórias, como um dia que o homem chegou na porta da Death Row pedindo oportunidade pro Shug Knight escutar a música dele, e caso ele gostasse, contratasse ele. E o Shug Knight disse que ouviria a música do cara, mas se ele não gostasse, ele ia bater nele. Um dos seguranças da época do Shug Knight disse que ele só ouviu duas palavras da música do homem, e depois já começou a bater nele. E o louco é que as histórias não são coisas isoladas, sabe? Porque, até mesmo, secretárias e outras pessoas que trabalhavam na Death Row revelaram que teriam sido arredidas dentro da gravadora pelo próprio Shug Knight. E bom, um tempo depois, o Tupac entrou na gravadora por toda aquela treta que ele tava tendo com o Notorious Big e com o Puff Daddy. E o Shug Knight, ele meio que começou a virar uma celebridade aqui, aparecendo em vários programas de TV e etc. Mas por incrível que pareça, com a morte do Easy E, pouco tempo depois, o Shug Knight começou em programas de TV, mais ainda. E adivinha pra falar sobre o quê? Pois é, a morte do Easy E. Mas aí surge um trecho do Shug Knight na entrevista, falando de uma teoria em que era muito fácil matar uma pessoa da forma que o Easy E morreu. E pra quem não sabe, o Easy E, ele morreu de AIDS, uma doença que, naquela época, era muito mais difícil de conviver, já que a medicina não era tão avançada quanto hoje. Todo mundo sabia que o Shug Knight tinha ameaçado o Easy E de morte. E agora, com esse trecho da entrevista, as pessoas tinham motivo pra achar que ele tinha matado o Easy. Inclusive, o próprio filho do Easy e o empresário dele acusaram o Shug Knight de ter matado ele, daquela mesma forma que ele descreve no vídeo, de ter injetado a doença no Easy. E bom, se ele fez isso, não sou eu num vídeo de YouTube que vou confirmar isso. Mas se até o próprio filho do Easy acredita nessa teoria, alguma coisa tem. E as teorias de morte de pessoas em cima do Shug são várias. Por exemplo, ainda acreditam que ele teve a ver com a morte do Tupac, e do próprio Notorious Big também. Bom, apesar das investigações terem ido pra outro lado hoje, a história que o sogro do Tupac conta, o Chris Jones, é que o Tupac, ele queria sair da Death Row há muito tempo, porque o Shug Knight tava roubando todo o seu dinheiro, e ele sabia disso. E o Shug Knight teria descoberto, e bom, teria mandado matar ele. Essa é uma das teorias que rolam até hoje, e muita gente ainda acredita. E não para por aí, porque tem motivo pra as pessoas acreditarem que o Shug Knight tentou matar os rappers. Afinal, o Shug Knight já tentou matar o Eminem duas vezes. Essa treta dos dois começa no Source Awards de 2001, que é uma premiação de música. Nesse dia, os seguranças não podiam estar juntos dos artistas, e eles teriam que ficar um pouco longe. E nessa premiação, o Eminem sentou perto do pessoal da Death Row, a gravadora do Shug Knight, e os mandos da Death Row começaram a provocar o Eminem. Quando uma treta gigante começou naquele momento, ameaças de morte foram feitas contra o Eminem, e eles disseram que iriam acabar com o Eminem ali, depois do evento. A situação saiu tanto do controle, que o segurança do Eminem teve que ligar pro Dr. Dre, que tinha uma relação com o Shug Knight, pra amenizar a tensão ali, e não começar literalmente uma guerra. Só que, naquela noite tudo esfriou, mas não fica por aí, já que dois meses depois, o Snoop Dogg e o Eminem foram fazer um show no Havaí, e tiveram que ser escoltados pela polícia, já que quando eles chegaram no aeroporto, o Shug Knight mandou 50 membros de gangue pra acabar com os dois. O Snoop Dogg, que nessa época, já tinha uma treta com o Shug Knight, mas, essa história dele com o Snoop Dogg, é tão grande, que merece um vídeo unicamente sobre ele, e eu vou fazer. Mas, você pode estar se perguntando, como tá esse cara hoje? Ele foi preso por alguma dessas coisas? Bom, apesar de cometer muitos crimes, o Shug Knight foi preso em 2015, por uma coisa que eu não citei aqui ainda, que foi atropelar dois, e matar uma dessas duas pessoas no atropelamento. Não foi um acidente, as vítimas eram, entre aspas, amigos do Shug Knight. Só que, numa noite, eles começaram a discutir, e vocês entenderam pra onde isso vai, né? Ele foi lá, e atropelou os dois caras, porque quis. Ele foi sentenciado a 28 anos de prisão, e bom, tá bem longe dele terminar essa pena. Fala aí, eu sou o Vitruviano, e esse foi mais um vídeo do meu canal. Se você curtiu o conteúdo, não esquece do like, inscrição, e um comentário pra me ajudar no algoritmo. Se quiser divulgar sua música aqui, todos os meus contatos vão estar aí na descrição. Muito obrigado por me ouvir até aqui, e até a próxima.